Bem-vindos ao canal André L. Dornelos, a iluminação aqui não está 100%, mas vamos que vamos! Produzida nos anos de 2007 a 2010, dividida em 4 temporadas por Cris Morena, Quase Anjos é uma das telenovelas argentinas de maior destaque mundial. Quase Anjos conta a história de um grupo de adolescentes abandonados por suas famílias, abrigados em um orfanato comandado pelo vilão Bartolomeu e Justina, eles são explorados e obrigados a roubar. Porém, tudo muda quando entram em suas vidas a acrobata Cielo e o arqueólogo aventureiro Dr. Nicolas. Cielo formará a banda Teen Angels, com os adolescentes Jasmine, Mar, Rama, Tato e Tiago. Já Nico envolverá todo o grupo em sua investigação arqueológica, para comprovar a existência da Ilha das Crianças Felizes, chamada de Eudamon. Nico e Cielo também terão suas vidas mudadas ao se apaixonarem. Romance, comédia, amores, confusões, rebeldia, mistério e aventuras são os ingredientes de Quase Anjos. É, tem de tudo um pouco nessa novela. E o reloginho, vocês lembram do reloginho? Não há tempo, e é nisso, é nesse não há tempo que eu venho pedir que você da TV Cultura, você que trabalha no marketing da TV Cultura, você que trabalha na programação da TV Cultura, por favor, TV Cultura, eu imploro, como fã da novela Quase Anjos, compra os direitos dessa novela, porque nós que somos fãs de Quase Anjos, nós não vamos decepcionar na audiência. Olha, pensa bem um horário bacana aí, às sete da noite, às sete e meia, oito horas, eu acho que é um horário legal, né? Sei lá, você que está acompanhando o vídeo, manda recado para a TV Cultura aí, a página no Facebook, né? Vai sugerindo aí o horário, vamos lá, hashtag Quase Anjos na Cultura, né? Em 2010, em 2010, na vida real, a banda Teen Angels esteve aqui no Brasil, durante todos os anos que a novela foi exibida na Argentina e no mundo, a banda fazia show na vida real, e um passo já é o caminho, um passo até o seu destino, um passo só, um passo mais, um passo já está vivo, o sonho, a realidade, TV Cultura exibe as quatro temporadas para nós, as quatro temporadas em português de Cassiã Relês, por favor, Quase Anjos, vem aqui para o Brasil, Cris Morena, por favor, ajuda-nos a ter Nete Cassiã Relês aqui em Brasil, Brasil, por favor, então, TV Cultura, eu insisto, exibe Quase Anjos aqui para nós, vamos forte, valeu, inscreva-se no meu canal, aqui André L. Dornelas, e vamos junto, Quase Anjos na Cultura, valeu, um passo só.